E aí pessoal, primeiramente eu quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem, não pude, não tô com cabeça pra estar respondendo todo mundo, mas quero agradecer a todo mundo pela força, pela mensagem de carinho, certo? Meu carro, eu tava em oitizeiro, estacionei no lado do posto de polícia, ali em oitizeiro, que chama Jardim Planalto, se eu não me engano, atravessei a avenida e fui no supermercado, fui em frigorífico, enfim, em média, um tempo aí em média de uma hora, né, do tempo que eu deixei, estacionei e fui fazer isso. Mas quando eu retornei pra pegar meu carro, meu carro já não tava mais. Quem tá aí me perguntando se aconteceu alguma coisa comigo, não, gente, não, eu estacionei o carro e simplesmente quando eu retornei meu carro não tava mais. E o mais triste ainda é que depois que foi divulgado o placa, que eu anunciei o roubo do carro, recebi ligações, número privado, de pessoas dizendo que tava com o carro, pedindo valores absurdos pra devolver o carro. Então, né, mas aí eu quero também de antemãos agradecer ao pessoal da América Proteção Veicular, em especial o gerente da regional daqui de João Pessoa da Paraíba, a Oliveira, que me deu todo o suporte, teve comigo o tempo todo. Isso aí eu quero agradecer demais, demais, demais. Mas teve comigo até a última hora. A galera aí pedindo um pix e também tô sofrendo ameaças pelo WhatsApp de contatos do estado de Pernambuco. Já fui na delegacia, já prestei o BO, já fiz o BO, né.